Ah, 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 ah Pode escutar, pode escutar, que essa aqui do Iaga é foda, escuta, escuta Foi assistindo meu pai, que eu aprendi uma lição Que é melhor ser viral, do que com destimação Filho não é brincadeira, tô fugindo de prisão Assumir, bancou, separou é pensão Então eu fiz uma coisa, que muito me alivia Eu não quero problema, ainda mais se envolve polícia Agora eu transo direto, como várias meninas Jogo o mesmo lá dentro, ela não engravida Graças a vasectomia, mulher não se ilude Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Mulher não se ilude, se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Graças a vasectomia, mulher não se ilude Se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Mulher não se ilude, se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Foi assistindo meu, que eu aprendi uma lição Que é melhor ser viral, do que com destimação Filho não é brincadeira, tô fugindo de prisão Assumir o banco, separo é pensão Então eu fiz uma coisa, que muito me alivia Eu não quero problema, ainda mais se envolve polícia Agora eu transo direto, como várias meninas Jogo o mesmo lá dentro, ela não engravida Graças a vasectomia, mulher não se ilude Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Mulher não se ilude, se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Graças a vasectomia, mulher não se ilude Se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Mulher não se ilude, se eu enchi o teu pote Sou cachorro castrado, em preenha de mim não pode Tchau, 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 tchau Amém.